Gostaria de agradecer também a presença de Wagner Sena, gerente de orçamento da CEPLAG, Renata Lúcio, supervisor de execução orçamentária da CEPLAG, Felipe Queiroz, supervisor de execução orçamentária da CEPLAG, Lenildo José de Oliveira, supervisor de estudos, Henrique dos Santos, apoio técnico, Gustavo Zives, gerente de estudos e projetos. Com a palavra, o procurador-geral de justiça, doutor Sérgio Jucar. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente, esta audiência pública, que é também o presidente da comissão de orçamento, deputado Ricardo Nezinho, ilustres parlamentares, Ronaldo Medeiros e Francisco Tenório, Estimados secretários Jorge Santoro e Cristian Teixeira, senhoras e senhores de plano, eu quero elogiar a iniciativa da realização de uma audiência pública máxime para discutir orçamento, uma vez que a audiência pública, no cenário jurídico, é sinal de transparência na administração pública. Parabéns, deputado Ricardo Nezinho. Vim participar desta audiência pública com o interesse de ouvir notícias alviçareiras, mas, sem criticar, o que eu escutei foi o relato do apocalipse. A nossa preocupação, e eu falo em nome do Ministério Público, é com a vida institucional do Ministério Público no exercício de 2016. Ministério Público, deputado Ronaldo Medeiros, não é uma instituição voltada para a defesa do regime jurídico, do ordenamento positivo, ou do regime democrático. É uma instituição que protege os interesses do cidadão, ele não apenas luta para reprimir atos de improbidade administrativa, mas age em defesa da criança, do adolescente, do idoso. Enfim, de todas as pessoas que são hipossuficientes, é uma instituição que se alia ao Estado para buscar a concretização dos direitos fundamentais da sociedade. E, enfraquecer o Ministério Público, é enfraquecer a cidadania. E isso ocorre em todo o Brasil, do Iapoc ao Chuí. Eu sei que nós estamos em um tempo de economia de guerra, as dificuldades são imensas, são dificuldades incomensuráveis, mas depauperar a instituição é um risco que corre a democracia, é um risco que corre o império da lei no Estado de Alagoas. vim para fazer um apelo aos parlamentares, vim na esperança de encontrar a sensibilidade dos deputados sem querer privilégios. lamento que a esta audiência pública não compareceram dezenas de autoridades. O Ministério Público veio, foi o primeiro que chegou, porque ele sabe da importância do orçamento para a vida institucional, mas nós fazemos esse apelo, esse apelo aos senhores deputados, como também aos técnicos da Secretaria da Fazenda, da Secretaria do Planejamento. A ideia que se tem do Ministério Público, que é um caçador implacável de delinquentes, não é essa a ideia. A imprensa pode fomentar uma ideia que não corresponde à realidade. É o maior defensor do cidadão, é o representante do Ministério Público, é quem luta contra as injustiças. quando o cidadão tem um direito ameaçado ou violado, quando esse cidadão espezinhado nas suas garantias com os chomais não tenha que recorrer, ele recorre ao Ministério Público. E o Ministério Público é a tábua de salvação da nossa sociedade, no Brasil inteiro, em todos os estados da federação. Então eu faço, deputado Francisco Tenorio, essa súplica, a súplica do Ministério Público não é em defesa dos seus interesses corporativos, é em defesa dos interesses do povo de Alagoas. O Ministério Público é uma instituição enxuta, não tem despesas supérfluas. O Ministério Público é uma instituição nesta e em gestões anteriores, que sempre cumpriu com seus deveres, que sempre pagou em dúvida as suas obrigações. E o Ministério Público não pode ser penalizado. E esse apelo não é um apelo do Procurador-Geral de Justiça, é um apelo de todos que integram a carreira do Ministério Público, mas é um apelo também e igualmente um apelo da sociedade que clama, que pede a vossa excelência que não enfraqueçam o Ministério Público. Mesmo enfraquecido, o Ministério Público vai continuar, porque a nossa vocação é o ideal de fazer justiça, nós agimos com paixão e, apesar de todas as adversidades, nós vamos continuar no estrito cumprimento do dever legal. Não vim falar de inimigos, o Ministério Público não tem inimigos, a não ser os foros da lei, o que eu vim falar é que o Ministério Público precisa ter um orçamento que atenda às suas necessidades, porque as suas necessidades são as necessidades do alagoano. É o pior orçamento do Brasil. pior uma vez que é o menor. Quer dizer, o orçamento que está em execução é de 127 milhões. E o Ministério Público como é que vai subsistir com um orçamento de 132 milhões? Nós estamos reduzindo tudo. Como falei, não existe supérfluo na instituição. Nós estamos reduzindo pagamento diárias. Vários promotores hoje trabalham na base do amor à instituição e do amor à defesa dos interesses do cidadão alagoano. Estão renunciando a diárias. Então, digam, não, Sérgio, vamos esperar o ano vindouro, porque eu recebo essas diárias no ano vindouro. Então, nós temos uma carência de 25 promotores. Imaginem, senhoras e senhores, que nós temos hoje 25 promotorias sem um promotor titular. E essas 25 promotorias significam 57 municípios, porque tem promotorias que envolvem três, quatro municípios. Então, essa questão, eu sei que é muito difícil, o orçamento não incha, o orçamento também não é uma peça fictícia, a imprensa divulga muito que é uma peça fictícia, mas é imperial, é fundamental se tem essa consciência, deputado Ricardo Nezinho, de contemplar o município público com um orçamento que seja o mínimo para a sua atuação. O que nós desejamos é cumprir a dicção constitucional e a dicção constitucional fala em eficiência. Os nossos promotores e procuradores estão envelhecendo, estão adoecendo, hoje eu tenho três promotores dos mais brilhantes, gravemente enfermos, afastados da carreira, eu tenho um promotor com quatro comarcas, mas eles permanecem com o mesmo ideal, com a mesma vontade férrea, inquebrantável de lutar para fazer justiça em Alagoas, porque a cada dia se avolumam os desrespeitos à lei neste Estado, a cada dia existem mais avanços no erário, a cada dia surgem novos fatos de improbidade administrativa. mas essa é a cantilena do procurador de justiça? Não, a nossa cantilena é em defesa de vocês, do povo de Alagoas. esse é o nosso desejo de continuar servindo ao Estado e com o mínimo indispensável para uma atuação que, se não for eficiente, que se aproxime da eficiência. Então, eu peço a vossa excelência, eu rogo aos deputados estaduais que tenham essa sensibilidade no trato com o ministro de Cheipou, mas também não vou me furtar a dizer que, mesmo com essas adversidades, mesmo com essas dificuldades, o ministro de Alagoas vai continuar bravo, valente, não trisangindo no cumprimento da lei. Quero agradecer aqui a presença de Renata Santos, superintendente da Política Fiscal da Cefaz, Fabrício Marques, secretário especial do Tesouro da Cefaz, Cristiane Luizzi, Supervisora de Políticas Públicas da CEPLAG e Eduardo Souza, advogado. Quando o técnico da Secretaria do Planejamento falou sobre a questão do orçamento um pouco fictício, mas eu acho que em todo ele realmente não é. Só tem uma que eu tenho certeza que é, é na questão das emendas parlamentares. Até hoje estamos a... É o meu segundo mandato, estou no terceiro, até hoje eu nunca vi uma sequer, nem um centavo, de uma emenda parlamentar ser concretizada. O que existe é o desgaste. Aí botam emendas parlamentares, aí sai no outro dia nas grandes mídias do nosso Estado. Deputados estaduais receberam orçamento tantos milhões, esse agora é 40 milhões, 40 milhões de emendas parlamentares. Quando chega no final do ano, não sai um centavo. de tudo isso o orçamento é perfeito, só é nesse elemento de despesa que ele realmente até hoje é realmente fictício. Por isso dá importância às vezes do orçamento impositivo, que a gente às vezes fala, já passou no Congresso Nacional, mas até hoje isso nunca foi realizado. essas emendas parlamentares até esse momento só servem só de desgaste, porque colocam emendas parlamentares, mas na verdade não sai nada, nenhuma, nenhum centavo. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o deputado Ronaldo Medeiros, eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário da Fazenda, Rodrigo Santouros, ele falou na questão do ano passado, neste ano, a receita tributária, ela aumentou 8% em relação aos outros estados, teve até um declínio, às vezes até gigantesco. E um dos setores que contribuiu para esse aumento da receita foi o setor elétrico. Eu gostaria de saber do secretário se houve outro personagem que também contribuiu para que pudesse ter esse aumento da receita tributária, ou foi o setor elétrico? Deputado, excelente pergunta do senhor. Na verdade, a gente teve o setor elétrico que contribuiu muito, esse ano a gente voltou a receber do setor suculcoleiro aqueles parcelamentos que estavam, foram suspensos durante praticamente 24 meses, voltaram a pagar agora, nesse mês foi tudo quitado, ajudou a gente também. A gente teve o Simples Nacional, a arrecadação do Simples Nacional aumentou em torno de 48% no Estado ao longo desse ano. A gente teve um ajuste de fiscalização nesse segmento. Então, a gente teve um crescimento acumulado no ano de 45% a 48% no Simples Nacional, o que dá mais meios para o Estado cerca de 4 milhões, 3 milhões a mais mês na arrecadação do Simples, que é bastante significativo. Desculpa, 2 milhões a mais mês do Simples Nacional. Também tivemos crescimento no setor de atacadistas no Estado. Ainda não dá para dizer ao certo que a mudança na legislação do setor já implementou resultados de ganho de escala para o setor, mas o setor voltou, mesmo no momento desse, de crise, a ter um desempenho bastante satisfatório. O que eu me lembre, deputado, de mais significativo foi isso. A gente tem um problema no setor de comunicações, que é um setor bastante relevante, que é um problema nacional, que é a mudança das tecnologias, fazendo com que a arrecadação desse segmento a cada ano diminua. A gente tem uma mudança. As pessoas não ligam mais, usam o WhatsApp, outros aplicativos de comunicação, e com isso a arrecadação desse segmento, que sempre foi muito relevante, tem sido reduzida a cada ano. e a gente teve uma mudança bastante positiva na arrecadação da substituição tributária do Estado. Uma mudança das diversas MVAs, a gente também teve um crescimento de arrecadação bastante positivo nessa linha. Na verdade, é o tipo de arrecadação que é feito, e aí envolve todos os setores da economia, mas a substituição tributária teve um desempenho bastante satisfatório também. A gente, na fala da Vossa Excelência, a gente percebeu realmente um ano que vem, um ano difícil. O governo passado, ele também colocava nesse orçamento a questão da venda do Produban. A minha pergunta, não acontecendo isso, o Estado tem um plano B para que se possa realmente fechar o ano de uma forma satisfatória, porque haja visto que esse ano foi um ano que foi buscado algumas medidas um pouco até amargas, mais necessárias, porque senão não estaria hoje vislumbrando o final do 13º, o final fechando as contas, ou seja, uma performance importante em relação aos outros Estados da nossa federação. Eu gostaria de saber se existe uma perspectiva de um plano B para que se possa realmente, não acontecendo essa questão da venda do Produban, outras medidas que a gente possa sair no final do ano com o 13º realmente concluído como foi esse ano. Na verdade, deputado, a gente tem trabalhado com o chamo lá na fazenda do setor de arqueologia fazendária. A gente tem uma equipe que fica buscando coisas da história de Alagoas para ver se a gente consegue dali gerar algum tipo de recurso para o Estado. Então, o Produban é um desses exemplos e que a gente tem tratado ele de forma bastante profissional. Nós temos um outro exemplo que foi a venda da CEAL, a empresa de energia. A gente fez uma nota técnica, contratou a FIP para fazer um estudo econômico para definir exatamente qual o montante em que Alagoas deixou de receber pela venda da CEAL. Essa é uma outra linha de trabalho. A gente tem outras linhas que a gente tem iniciado o trabalho na fazenda de estudos e de possibilidades de receitas que eu chamaria de receitas extraordinárias. A gente também tem uma linha lá de estudo de trabalho e que a gente já está nessa casa sendo discutida que é uma empresa chamada Alagoas Participações, se eu não me engano, que é uma SPF, com a finalidade de alavancar recursos para Alagoas, seja pela operação de seguritizações recebíveis ou de parcelamentos tributários ou de outros, qualquer tipo de recebíveis que o Estado tenha. Também tem a perspectiva de remodelar o fundo garantidor de PPPs e a partir de operações de PPP alavancar ou tirar despesas do Estado que hoje onera o nosso custeio. Então, são estudos que a gente está em andamento que a gente não colocou em previsão nenhuma de orçamento que pode nos ajudar a substituir no caso de ter algum problema a questão do Produban. No caso da CEAL, a discussão já está bastante avançada. Na próxima semana, provavelmente, o Estado vai apresentar, o governador vai protocolar a solicitação de ressarcimento pela venda da CEAL no Ministério das Minas e Energia e provavelmente também no Tribunal de Contas da União. Vamos fazer dois protocolos em relação a isso e aí inicia-se uma discussão que a gente espera que seja resolvida num litígio administrativo na Câmara de Conciliação da AGU em Brasília, conforme a previsão legal, para a gente chegar a um bom termo de Alagoas ser ressarcido. Eu estou colocando a CEAL, deputado, porque não começou agora, nós já estamos, já fizemos umas cinco reuniões só com o ministro das Minas e Energia sobre esse assunto, mas algumas reuniões com o ministro da Fazenda e, além disso, as equipes da Fazenda e dos Ministérios de Minas e Energia e do Tesouro Nacional já conversaram em várias reuniões. Esse assunto tem sido bastante debatido e agora chegou o momento de a gente formalizar. Então, o Estado vai formalizar o pedido na próxima semana e a gente acredita que ao longo de 2016 a gente tenha algum resultado prático financeiro disso. Dessas linhas de trabalho de receitas extraordinárias que a gente alcançaria qualquer tipo de problema no Produban. A gente também está trabalhando, também, deputado, com a possibilidade de a gente fazer um trabalho na fiscalização tributária do Estado de uma forma mais sistemática. Agora, na próxima semana, a gente, depois de um ano, conseguimos, vamos inaugurar um data center da Secretaria de Fazenda, o que vai permitir que a Fazenda, com esses equipamentos, com os softwares já contratados, consiga fazer malhas fiscais como fizemos esse ano no ITCD, que só a malha do ITCD gerou para o Estado 14 milhões de reais. Então, a gente pode fazer malhas agora de forma mais profissional, de forma mais sistematizada e a gente tem certeza que isso vai gerar recursos novos para o Estado. Só que são recursos ainda incertos, porque a gente entre você identificar a arrecadação, autuar e o contribuinte pagar leva um tempo maior. Então, a gente tem atuado em diversas frentes para poder gerar recursos e mudar o patamar da arrecadação de Alagoas. Só para posso fazer uma correção e dizer de uma forma oficial, as emendas parlamentares estão em torno de R$ 33.800.000,00 R$ 539,00. É o valor oficial. Gostaria de agradecer também a presença da Juliana Leão, que é assessor e secretário de planejamento e gostaria de passar a palavra ao deputado Ronaldo Medeiros para que eles possam assim se colocar. Bom dia a todos e a todas, presidente Ricardo Nezinho, Inicialmente, justificar aqui a ausência de alguns deputados, hoje nós temos uma sessão pública também que discute indo sobre a educação. São seis sessões temáticas que a Assembleia vem fazendo para discutir o plano estadual de educação. Eu passei pela manhã, não pude ficar, porque tinha compromisso de estar aqui no Palácio, que está havendo também o lançamento do plano estadual de resíduos sólidos do Estado. Nós temos também deputados lá presentes também. Tem hoje também a entrega de umas casas, hoje está vindo ministro, o governador também está indo. E temos deputados também nesse evento. Então, nós nos dividimos, cada um ficou aí representando um grupo, representando a Assembleia, o presidente Francisco Tenório, nesses eventos. Quer dizer também que a questão hoje do orçamento do Estado, o doutor Sérgio falou veementemente defendendo o Ministério Público e tem razão, mas que não há nenhuma discriminação nem da Assembleia, nem do governo do Estado para com o Ministério Público. O que nós, a gente vem acompanhando aqui em Alagoas e no Brasil como um todo, inclusive com a União, que é a detentora do maior orçamento que detém as chaves do cofre público, dos cofres, é uma redução devido à crise, uma crise que é institucional, uma crise política, e que vem afetando, econômica também, que não é só no Brasil, uma parte do mundo também essa crise chegou. Ela vem reduzindo drasticamente o orçamento das instituições. Tanto da Assembleia, que o orçamento da Assembleia também vem sendo afetado, como de todas as instituições que dependem do orçamento. O governo do Estado, assim que assumiu, o governador Renan Filho, ele tomou medidas assim muito amargas. Um governo recém-assumido, ele reduz drasticamente o número de secretarias, reduz drasticamente o número de cargos comissionados. O governo começou o ano, já no primeiro mês, e já vinha na fase de transição também, estudando os contratos, e solicitando revisão e redução de muitos contratos que foram efetivados, que estão sendo efetivados também durante o ano. Não é fácil cortar, cortar, e cortar na própria carne, principalmente o governador, que é também um cargo político, você descontentar uma série de pessoas que descontentam quando você elimina esses cargos. E o Estado, mesmo assim, ele continuou, continuou funcionando. A Assembleia dando também a sua contribuição, presidente Ricardo? Nós votamos aqui projetos desse ano importantíssimos. Eu estou aqui, esse é meu quinto ano, e nunca eu vi aqui na Assembleia tantos projetos importantes como estes que nós votamos aqui. A 17ª Vara era um projeto polêmico, que dizia que essa casa não ia dar resposta, e nós demos a resposta à sociedade quando nós votamos e aprovamos aqui o projeto da 17ª Vara. Inclusive, depois de votado, nós ainda votamos alguns vetos governamentais e demos a resposta. Um governo que, mesmo na crise, vem investindo maciçamente na educação, não é fácil, nós temos a primeira escola em tempo integral do Estado de Alagoas, e esse ano o governo quer inaugurar para o próximo ano mais três escolas em tempo integral. A questão da redução, eu ouço muito nas secretarias, os secretários reclamando que não tem recurso nem sequer para o custeio. É combustível. O governo cortou também contratos resistentes no Estado, as secretarias tiveram que cortar veículos, tiveram que cortar contratos também, em torno de 30% em cada um em suas áreas. Hoje mesmo ainda havia, antes daqui, presidente, vindo a reunião com a defesa civil, a seca que castiga o sertão do Estado de Alagoas esse ano, e não é só do sertão, atinge também Arapiraca, Palmeira dos Índios, está chegando em Marimbondo, que é uma região rica em água, requer do governo recursos, porque sem água o ser humano não consegue conviver, a população solicitando mais carros-pipas, o governo investindo em adutora, adutora do sertão deve ser inaugurada agora, no próximo ano, que vai oito cidades do sertão, e alguns povoados vão receber água, mas enquanto isso não acontece, são recursos importantíssimos que o governo tem que manter. Mantém o programa do leite, eu estou citando aqui alguns projetos que o governo mantém, e tem conseguido pagar, e isso era comum no Brasil todo, ninguém falava no Brasil em não deixar de pagar a folha de pagamento, principalmente os Estados, não se falava em 13º, e a gente vê aqui em Alagoas esse ano, devido a uma série de ações, e aqui eu parabenizo os secretários, o Christian e o Santoro, permitam-me chamar assim, pelas ações que vêm adotando, ações que inclusive afetam a parte de colegas, eu participo de algumas reuniões, e vejo as críticas, às vezes, no bom sentido, que vocês, que os dois secretários, que eles recebem. É um ano muito atípico, é um ano que nós temos que pensar, pensar e pensar seriamente que o Brasil nós vamos querer, nós não podemos estar, por mais discordância que nós tenhamos com os nossos governantes, com os nossos governadores, com a presidência da República, não podemos estar brincando de retirar a presidente num momento tão crítico, porque isso afeta orçamento de poderes, isso afeta ações de governo, isso afeta arrecadação, isso afeta desde o STF, desde os ministérios, os órgãos, até aquele cidadão que está lá no sertão, que não tem, muitas vezes, que não pensa que não tem nada a ver, mas que tem sim, nós temos a classe política, nós temos que agir pensando no Brasil, não pensando no poder. O poder, ele é transitório, e o Brasil, as ações que nós fazemos aqui, essas ações, elas continuam pensando na sociedade, que é o nosso dever. O orçamento, nós sabemos que o orçamento foi muito difícil, ainda a Assembleia tem um papel, e o presidente Ricardo Nezinho, a comissão de orçamento que tem eu, tem o presidente Ricardo, tem o deputado Francisco Tenório, tem o deputado Marcelo Vítio e o deputado Inácio, nós temos que pensar, numa forma aqui, que não prejudique nenhum órgão, mas o orçamento do Estado para investimento é muito curto. Eu nem sei se o Estado vai ter, no próximo ano, recursos para as contrapartidas dos recursos que são oriundos de convênios do governo federal. Pelo que eu vi ali, nós vamos ter que apertar, apertar muito, eu digo nós, enquanto sociedade, nós enquanto poder legislativo, poder executivo, judiciário, para que o Estado não fique paralisado. A Assembleia tem um papel fundamental nisso, o presidente vem estudando esse orçamento e buscando as secretarias, buscando, agendando essa sessão pública, que eu nunca vi tanta sessão pública sendo realizada, doutor Sérgio, pela Assembleia como esse ano. A Assembleia se modernizou, mesmo na crise, vem contribuindo, e eu tenho certeza que o orçamento que sair daqui, o orçamento que vai ser, o orçamento é possível, possível, vai ser o orçamento possível. A Assembleia vem contribuindo com o governo aprovando várias leis esse ano que vêm garantir, pelo menos, secretário Santoro, uma perspectiva de futuro melhor. Vejo o governo, como o secretário falou, buscando recursos da Eletrobras, que, se não me engano, tem mais de 15 anos, quase 20 anos, que a empresa foi, em tese, vendida ao governo federal, mas que não teve o aporte, não recebeu o Estado os recursos necessários. Vemos também o Produban, e outros, eu tenho certeza, que com essa busca feita pela secretaria, essa organização que o nosso secretário trouxe, nós vamos ter aí outros recursos. O governo vem fechando o pagamento 13º, mesmo mês de dezembro, estados poderosos, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe, estados que não têm perspectiva de pagar. Eu vi, eu falava antes da sessão aqui com o secretário Santoro, com o secretário Cristian, que tem estados que estão buscando soluções aí, que é assustadoras até, a gente pensar numa solução dessa, que é o servidor retirar consignado, e o Estado pagar esse consignado, porque, senão, o Estado não vai ter. Quem diria o Rio de Janeiro, com a quantidade de petróleo que tem ali, de empresas que se tem ali, e passa por dificuldades como essa. Eu acho que o governo do Estado vai no caminho certo, vai honrando seus compromissos, e eu tenho certeza, não é, que a crise, a gente saindo dessa crise, e para o ano já se projeta, que o PIB tende a diminuir, quando o PIB tende a diminuir, a arrecadação, ela diminui. Os prefeitos aí, a maioria dos prefeitos do Estado de Alagoas, estão numa situação aí, muito, mas muito difícil mesmo, aí os prefeitos estão, para cumprir, não é pagamento de contrato, é para cumprir pagamento com os servidores. Mas, mesmo assim, o governador é muito otimista, eu não sei onde é que o governador vai buscar tanto otimismo, passa para a gente que vai melhorar, passa para a gente aquela, aquela mensagem de otimismo, que o Estado vai, e vai porque o governo trabalha, o governo tem sido muito responsável com os poucos recursos que Alagoas tem, que é o Estado, que possui os piores indicadores sociais do Brasil. Daí, o orçamento da Assembleia também é um dos piores orçamentos também do Brasil. É um orçamento muito difícil. Queria agradecer ao presidente Ricardo e dizer que a Assembleia vai sim, presidente, secretários, realizar as emendas que forem necessárias, os ajustes que forem necessários, para deixar, não digo Estado, não digo governo, mas deixar a sociedade mais tranquila, que a sociedade tenha os serviços que ela merece e que ela espera. Gostaria de passar a palavra aqui ao deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, senhor deputado Ronaldo Medeiros, ambos membros da comissão de orçamento desta casa, senhores secretários da Fazenda, Santoro, da Administração, Planejamento, Cristem, Teixeira, de Genildo, secretário executivo do orçamento e planejamento, doutor Juca, representando o Ministério Público. Eu quero parabenizar a equipe do governo pelo trabalho que vem fazendo à frente da gestão, tanto os secretários de planejamento e orçamento, como o secretário da Fazenda. A gente tem sido testemunha das horas excessivas de trabalho que têm passado para concluir o ano de 2015 em crise, como vivemos, da forma que está concluindo, e para planejar o ano 2016. Fica esse reconhecimento do trabalho de vossas excelências, como também os demais poderes do Estado, poder legislativo, pela forma como vem conduzindo esse trabalho de apreciação das matérias necessárias ao Estado, tanto de origem do governo, como também de origem do próprio legislativo. O judiciário, que tem compreendido também esse momento e tem dado sua contribuição. O Ministério Público, que também tem contribuído nesse processo, e espero que continue reconhecendo esse momento difícil que passa o Estado de maneira geral, e Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, todos esses poderes e órgãos têm que ter consciência da dificuldade que passa o Estado no momento. até para se ter um pouco assim de pé no chão. Será que nós temos que fazer um concurso agora? Nós precisamos, mas podemos com ele, podemos fazer nomeações, então temos que fazer essa autoreflexão, essa avaliação e trabalharmos com orçamento justo dentro da medida do possível que o Estado propõe e com certeza essa Assembleia irá apreciar. mas quero também fazer um reconhecimento aqui de um setor que passou por dificuldades várias, secretários, o setor de cana e açúcar, o setor usineiro de açúcar e álcool. Dificuldades várias, várias usinas quebrando mesmo no Estado e isso traz um problema seríssimo para a economia do Estado. Teve um tempo em que Alagoas era praticamente dependente desse setor. e graças a Deus hoje nós não somos dependentes desse setor, mas é um setor que tem ainda a sua influência. E em função dos últimos aumentos do preço do álcool e do açúcar a nível internacional, o setor tem conseguido moer a sua safra, tem conseguido movimentar. Isso também com certeza vai ajudar na recuperação da economia do nosso Estado e até do próprio setor. Quero fazer uma pergunta ao secretário, mas até antes fazer uma observação quando a gente fala em emendas parlamentares e aí novamente vem a nossa preocupação. Tem sido um ponto de desgaste para os parlamentares, não tem sido executada e dá-se a impressão de que é dinheiro para os parlamentares. É preciso que seja esclarecido isso. As emendas parlamentares são emendas que o parlamentar faz ao orçamento de obras ou serviços a serem executados pelo Estado. Não é que vá dinheiro para o parlamentar. Eu, por exemplo, propus ao governo do Estado e inclusive comentei isso com o secretário da Fazenda e da Agricultura no sentido de todo recurso que eu botar de emenda ele comprar tratores para ser distribuídos às cooperativas e associações rurais através da Secretaria de Agricultura do Estado. Então, outros deputados seguem nessa intenção, nessa orientação, embora não tenha sido executado. Outro deputado coloca a emenda para se construir um ginásio de esportes junto a a uma escola que tenha da Secretaria da Educação. É apenas o deputado querendo influir na decisão de execução do Estado dentro das suas bases políticas. Isso é o que é a emenda e não essa história de que a emenda parlamentar é mais dinheiro para o deputado. Temos que ter cuidado com essa maneira de expressar o termo emenda parlamentares. Mas gostaria de perguntar ao secretário com relação a SEAL que foi autorizado pela Assembleia a ser transferida ao governo federal para que o governo federal faça a sua privatização e à época houve um adiantamento de recursos financeiros para o Estado. Não se definiu em si o valor a ser vendido da SEAL. Me parece que foi mais ou menos isso. E eu vi recentemente notícias de que a Eletrobras Alagoas estava sendo privatizada pelo governo federal. Então não corre um risco dessa privatização ser antecipada a esse vamos dizer assim a esse acerto de contras entre o Estado e o governo federal e o Ministério das Comunicações sobre a SEAL. Eu queria ver a opinião do secretário nesse sentido e se pudesse até um melhor esclarecimento sobre essa situação da SEAL. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é um ponto que preocupa nós também. É um dos motivos que a gente vai protocolar no TCU porque não sei se o senhor tem ciência o TCU não autorizou a renovação da concessão do serviço da Eletrobras Alagoas a partir desse ano do ano que vem. Ou seja, a concessão estaria com prazo suspenso e teria que se identificar uma nova empresa para operar o serviço aqui em Alagoas. então a União pleiteou uma prorrogação dessa concessão e a União tem a intenção clara de fazer a privatização da empresa. O problema é que a gente tem um contrato de compra e venda com a União datado de quase 20 anos atrás em que como o senhor bem colocou o Estado recebeu uma espécie de adiantamento recebeu três parcelas a gente teve um trabalho enorme para verificar se realmente essas parcelas chegaram tivemos que pedir os extratos bancários da Caixa Econômica na época de 97 98 e a gente teve que pegar isso por microfilme em Salvador para comprovar o valor exato que entrou nas contas do Estado naquela época até para lá estrear o estudo que está sendo feito e que na verdade faltou um pedaço para o Estado receber até porque pelo contrato o BNDES ficou responsável por fazer o leilão da empresa na época o leilão na verdade foi deserto na verdade a gente entende que houve uma venda segmentada da empresa de energia de Alagoas e em relação a empresa de energia de Sergipe a empresa de Sergipe como vendeu-se primeiro ela ela conseguiu um ágio de praticamente 100% do valor da avaliação inicial da empresa e é um dos motivos da nossa discussão jurídica em cima desse problema então com certeza para Alagoas não é bom vender a empresa antes de se resolver o problema do débito que a gente entende que tem o crédito que a gente tem a receber da União então a gente vai ter que tomar se a União resolver andar com a venda anteriormente de resolver esse imbróglio com a gente eu acredito deputado que ninguém vai querer comprar SEAL com essa disputa de receber Alagoas vai formalizar na próxima semana e aí qualquer pessoa que for entrar num leilão de privatização vai ter ciência que o Estado de Alagoas está cobrando um valor de 20 anos atrás atualizado e aí a gente vai ter uma discussão mas de qualquer maneira estamos atentos a procuradoria está avisada disso e a gente está acompanhando o dia a dia dessa situação com a palavra o deputado Francisco Tenori ok secretário eu propunha aqui até que o Estado fosse um pouco mais agressivo nesse processo da SEAL no bom sentido no sentido propositivo até porque o governo federal tem demonstrado essa agressividade no momento em que já propõe a venda da SEAL já marca inclusive um leilão sem respeitar a parcela que tem do Estado de Alagoas então sugeria ao Estado que propusesse ao governo federal a retomada da administração da Eletrobras de Alagoas voltando a ser a SEAL e que o que o governo recebeu à época como adiantamento incorporasse a dívida que o Estado tem para que o governo federal seria uma coisa mais ou menos nesse sentido antes até de que o governo proponha-se um novo leilão para a venda da SEAL e se for o caso além das tentativas administrativas quem sabe impetrar-se um mandato de segurança no sentido de evitar que a SEAL entre em processo de venda de avaliações sem que o Estado resolva os Estados nacional e estadual resolvam a situação da SEAL definitivamente fica essa observação e eu quero mais uma vez agradecer a todos e me colocar à inteira disposição para suas considerações finais gostaria de passar a palavra ao secretário Cristiano Teixeira senhor presidente Ricardo Nezinho eu sou da teoria que no momento de crise de escassez de recursos financeiros é onde os gestores eles podem ser criativos e podem se destacar o que a atual equipe de governo vem realizando principalmente a área econômica do governo Renan Filho é ser criativo no momento onde estamos trabalhando estamos fazendo conforme determinação de sua excelência o governador do Estado fazendo mais com menos presidente e a nossa principal preocupação é não comprometer ainda mais o serviço público à população eu aqui eu quero concordar em gênero número e grau com as palavras de sua excelência o procurador geral de justiça doutor Sérgio Jucá da importância do trabalho que tem sido realizado pelo ministério público na condição de fiscal da lei doutor Sérgio mas temos que ser também realistas com os números que nós temos mas aqui eu quero deixar a mensagem para a vossa excelência atenção que o governo tem com o ministério público bem como com as demais instituições tanto o poder judiciário a defensoria pública a assembleia legislativa o tribunal de contas no sentido de tentar diminuir o sofrimento da população e tentar fazer com que esses órgãos e os poderes eles possam prestar um serviço de melhor qualidade aqui os números apresentados observa-se que o poder executivo ele teve que fazer os seus ajustes inclusive com percentual menor do que os demais poderes e instituições então é com essa perspectiva que nós estamos entrando agora o próximo ano no sentido de diminuir as despesas do estado enquanto isso na condição de secretário de planejamento e concomitantemente o secretário da fazenda também buscando meios no sentido de aumentar a arrecadação do estado quando nós aqui nos referimos a venda do Produban também a questão da CEAL é no sentido de encontrar recursos para que o estado de Alagoas ele possa ter uma melhor realidade agora no ano de 2016 e por fim seu presidente eu quero aqui parabenizar pela realização da audiência pública que é um momento democrático que nós temos que realizar um assunto de suma importância e um lugar apropriado que é a Assembleia Legislativa que aqui é a Casa do Povo onde são 27 deputados que são representantes do povo alagoano e aqui a equipe de governo agradece em nome do governador Renan Filho pela receptividade e pelo carinho que estes secretários sempre têm sido recebidos aqui nessa casa então agradeço aqui mais uma vez e estamos à disposição para qualquer chamamento por parte dos senhores deputados meu muito obrigado ninguém mais para fazer assim o uso das palavras gostaria primeiro de agradecer aqui a equipe técnica da comissão da terceira comissão de orçamento finanças planejamento e economia ao Haroldo Loureiro que nos dá esse apoio nessas audiências Antônio Carluna que sempre está através de sua experiência e seu saber nos subsidiando para que a gente possa tomar todas as medidas compatíveis e legais ao Tales Menezes que sempre está junto conosco e essa equipe faz com que a gente possa estar respaldado de uma forma legal jurídica de uma forma mais atenta à sociedade alagoana quero agradecer a imensa presença e agradecendo ao secretário Cristian Teixeira e ao secretário executivo Genildo Silva quero agradecer toda a equipe técnica da CEPLAG quero agradecer a presença e a sua grande contribuição o secretário da fazenda Jorge André Palermo Santoro e agradecendo a ele quero agradecer toda a sua equipe agradecer também a presença do procurador-geral Sérgio K e aos integrantes da comissão que aqui é representado pelo deputado Francisco Tenório deputado Ronaldo Medeiros e pela minha pessoa deputado Ricardo Nezinho no qual de uma forma constitucional estadual da nossa Constituição do Estado realizamos mais uma audiência pública sobre a questão da lei orçamentária e estamos realmente todos os componentes debruçados sobre essa lei orçamentária sabemos a dificuldade que ela apresenta e pela dificuldade que os próprios secretários aqui se colocaram no ano 2016 esperemos que a gente possa contribuir mais ainda com a lei orçamentária e consequentemente com toda a sociedade da Lagoana dessa forma agradecer a todos os telespectadores da TV Assembleia por ter nos assistido e finalizando agradecer todos os servidores desta casa por de uma forma assim brilhante e competente nos faz com que a gente possa realizar mais uma sessão ordinária uma sessão pública muito obrigado e um bom dia a todos a gente o que a gente possa é a quem a gente só o que a gente e a gente